A mais um vídeo, estou aqui no meu terminal computadorial do Linux E aí, como foi a passagem de ano, meus amigos? Estou aqui, mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigia E eu vim fazer um... Ah, é trial do Shotgun Pode fazer, vai, vamos fazer um gameplay diferenciado Estou aqui jogando um joguinho para relaxar Um boomer shooter, porque como vocês sabem, eu sou um boomer de espírito Enfim, opa Então tem um trial aqui Nossa, acho que a sensibilidade está muito alta Estou jogando, cara, até mesmo para não me estressar Não é nem gameplay de fundo com OBS aberto E aquela parafernalha toda Morri E aquela parafernalha toda Mas é gameplay mesmo, estou jogando aqui Para descontrair E... Esse ano aqui, a gente vai ficar bem low profile Low profile aqui Traduzindo Não me prenda, senhor careca do STF Mas brincadeiras à parte, né A gente vai continuar aqui com o nosso andamento teórico Eu já fiz, acho que suficientemente comentários sobre o que está acontecendo na atualidade Eu realmente não tenho nem, cara, salubridade para o estresse que a galera está entrando nas redes sociais Realmente Principalmente referente à posse aí Deste jovem senhor Larapio Que é difícil, né Se eu... Até eu falei jovem senhor, acho que fica... Eu fico até mais imune a acontecer alguma merda aí De acabar o pessoal me censurando por dizer simplesmente a verdade que é inconveniente Aos fins políticos dessa galera Eu estou vendo que a idolatria política Por parte de alguns caras aí que fizeram campanha por puro ódio Ao nosso ex-presidente Acéfalo Acabou se tornando uma idolatria política Que permeou até mesmo após a saída do antigo presidente Bom, a gente tem um novo gado político, né Que vai, assim como os antigos, né O antigo gado aí que se criou acerca do antipetismo Agora a gente vai ter um reforçamento aí do gado petista Um renovamento, digamos assim, do gado petista Baseado no ódio do antigo presidente, né E, bom Eu não vejo como vocês já perceberam, né Na análise prévia do que vai acontecer Inclusive eu vou colocar aqui a minha monografia no link da descrição, tá Eu ia colocar no repositório da universidade Mas esse repositório está muito devagar E eu não sei se vai... Vai estar lá Mas enfim, eu tirei 10 aí no meu trabalho Mas eu acabei dando uma de vagabundo, né Como eu já disse em outro vídeo E eu vou atrasar a minha formatura mais um ano Mais um ano não Mais um semestre, pelo amor de Deus Fala mais um ano É... Mas enfim Vai estar o link aí na descrição Pra vocês acessarem monografia Eu tô lendo, passando o dia de hoje lendo, tá Eu comecei a jogar agora Eu abri o jogo agora Pra fazer esse vídeo aqui conversando com vocês Porque, bom, né Eu gravei aquele vídeo aí, acho que uns 5 dias antes Foi no Natal Pouco depois do Natal Que eu gravei um vídeo com uma mensagem de Ano Novo Falando pra vocês se fortalecerem Pra não ficar chorando Chorar me engano E nem gastando energia com essas discussões Como essa galera aí tá Focando aí Eu não tô citando nomes Não tô falando de ninguém específico Mas até o meu amigo ontem veio Também não vou falar o nome dele Mas eu já citei ele algumas vezes aqui Tava me mostrando Falando Não, vem ver Olha o que os caras falaram aqui na notícia Pelo amor de Deus Falei, mano Você tá gastando uma energia assim Se irritando Um negócio que, beleza Você sabe que é Economicamente fracassado E tudo mais E que vai dar uma merda generalizada É... Mas cara Você vai ficar se irritando Você vai ficar gastando Sabe Se desgastando A toa No fim das contas Né Então Aí chegou assim Porra Mas você é uma das poucas pessoas Que eu posso conversar com isso Falei Ah, eu tô O teu irmão Não sei o que Que também conversa dessas coisas com a gente Falei Ah, cara Mas aqui é complicado Que meu pai também comece com essa Idolatria do boneiro E tal Falei Ah, cara Mas você não precisa ficar gastando energia com essas coisas Eu já tô meio de saco cheio Eu não vou ficar Pra que que eu vou ficar esquentando a cabeça com essas coisas Sabe Não tem necessidade É um negócio que não vai te levar a lugar nenhum E Também é um negócio que Mais atrapalha na hora de tomar uma decisão E reagir Do que É... Ajuda Né Então você E também Não abandonar os valores Não vai ser produtivo Não vai ser produtivo Não estou dizendo que quem censura tá certo Mas também É... Você tá reclamando um negócio que de certa forma é algo que você tá reforçando Que é justamente usar autoritarismo pra combater autoritarismo Que é algo que não dá certo Tá É algo que é contraproducente E é algo que justamente as pessoas que tiverem mais indecisas Elas vão acabar se espantando com aquilo que você tá defendendo Tá Então uma coisa não justifica a outra Tá Autoritarismo não justifica autoritarismo Pra nenhum dos lados Tá Então Acho que é importante É... Ressaltar É... Esse aspecto Né Então As pessoas também usam Né É... Eu sei que tem muito ancap aqui no canal É... Tem até umas pessoas de quem eu discordo bastante Que se acham de direita aí Mas defendem É... Uma visão gnóstica de humanidade Vulgo bigodismo Né Uma visão irrestrita de humanidade Que tem umas influências aí É... Que... Também é anti-livre mercado E outras coisas Que eu não vou entrar em aspecto Pra mim é equivalente Se marxistas estivessem acompanhando meu canal E me achando genial Seriam os bigodistas aqui Que eu vi que tem alguns bigodistas no comentário Alguns eu até censurei É... Enfim É... Saibam que vocês Assim Eu não vou rechaçar vocês E expulsar vocês daqui Mas pra mim Vocês são equivalentes A marxistas Tá Então Eu não vou... Também não vou passar esse pano aqui Pra bigodista Nesse canal Tá legal? É... Enfim É... Minhas recomendações Permanecem as mesmas Busquem formas alternativas Vantagens comparativas existem É mais eficiente a interdependência econômica Pra você ter um elevado padrão de vida Mas você nem sempre pode contar Que o sistema funcione principalmente com as intervenções E com instabilidade política Como eu já disse anteriormente A história da humanidade é marcada por guerras E por insegurança Segurança até mesmo no sentido dos seus direitos fundamentais Então Você Tem que pensar o que você Acumular meios de ação Pra entender o que você faria Se você não pudesse contar Com boa parte das regalias Que você tem hoje Graças ao mundo moderno Né? E entender que existe Inclusive eu vou fazer um vídeo Eu tô planejando fazer um vídeo Sobre Scorn Né? É... Então spoiler alert Pra quem quiser jogar esse jogo Né? Sobre a relação parasítica Que você tem com a tecnologia Tá? E existe uma simbologia Não sei se é propositada Ou não Dentro desse jogo Que De certa forma É... Representa A relação Por um lado Simbiótica E por um lado Parasítica Né? Que a gente tem Com a tecnologia Que a gente acaba se tornando dependente da tecnologia Mas a tecnologia acaba nos consumindo A longo prazo Né? E aí a gente Acaba Principalmente as pessoas Que são mais Que estão mais de cabeça Né? No mundo tecnológico Acabam se identificando O seu ser social Principalmente Com o seu ser Nas redes Nas mídias Digitais Tá? Então É... Eu vou falar um pouco Discorn Também Mas o meu ponto Em relação A isso É que a sociedade Do conforto Né? A gente tá acostumado Com conforto A gente tá acostumado Com uma certa estabilidade A gente nasceu Num contexto histórico De ter essa estabilidade Apesar do interinversionalismo E tal De ter um grande progresso Tecnológico Que... E de interdependência econômica Que nos possibilitou Várias regalias Né? E... O foda disso É que a gente não tá É... Acostumado a nos virar Principalmente nos virar Pra... É... Receber nosso... Pra produzir nosso próprio alimento Nosso sustento E tal É... E isso é algo Que em tempos Em que você não pode Contar com a cadeia De suprimentos Tanto global Quanto a nível nacional Acaba sendo Um empecilho Muito grande Pra... A gente conseguir Dar a mínima manutenção Da nossa vida Tá? Por isso que eu falei Da questão do sobrevencialismo Sobrevencialismo E... Buscar um nível De autosuficiência Não vai anular As vantagens comparativas De forma alguma Mas... É algo a se pensar Principalmente Quando você não puder contar Com a interdependência econômica Né? Tem que... Tem que existir Uma alternativa Senão o que você vai fazer? Certo? Essa alternativa Não é tão eficiente Quanto a interdependência Mas... Te provém É... Os recursos Que você precisa Em... Em um grau Mais imperfeito Mas... Também provém Certo? Com uma quantidade Claramente reduzida Né? Mas principalmente Se você tem Uma expansão De moeda Né? Que afeta A cadeia de produção Que leva a uma expansão Dos processos produtivos Acima do nível Que a poupança real Permite Isso é Fatores de produção acumulados Esse excedente E tal Permite que se expanda O processo produtivo É você ter um consumo De capacidade produtiva Que torna Né? Primeiro pela emissão E segundo Por esse consumo de capital Os bens de consumo Final Mas... É... Escassos em relação Ao meio de troca E... Inevitavelmente Ao aumento dos preços Né? Pra racionar a demanda Já que a oferta Não está conseguindo Dar conta da demanda Né? Tanto por essa distorção Intertemporal Da cadeia de produção Quanto É... Propriamente Do... Da moeda Relativamente Menos escassa Né? Então A gente pode ter Destruição de moeda Dentro de economia monetária E tudo mais E até reajustes Na taxa de juros Pra conter a inflação Gerada pela Pela expansão de gastos Em supostos investimentos Que investimentos Que não dão lucro Não são investimentos Porcaria nenhuma Porque eles não se pagam Né? E será utilizada Essa contabilidade criativa Durante a gestão macroeconômica Do atual governo Né? É... Mas de qualquer forma A gente conclui Né? Que Com os preços Das coisas aumentando E elas se tornando Relativamente mais escassas É interessante É... Em certa medida Produzir O próprio sustento Né? Não em totalidade Porque isso daí É bastante difícil Né? E também existe um Existe um custo Implícito nisso É... Mas É uma É uma necessidade Que se faz presente Na atual Na atual conjuntura E é algo A se levar em consideração É... Pra vida Né? Não apenas Não apenas pra momentos de crise Mas pra se precaver Em momentos de crise É realmente muito difícil Remediar E prevenir É muito mais fácil É muito mais Eficiente Mas a gente Mas a gente não tem Mas existem outros canais Que falam Com uma qualidade de imagem E áudio inferiores E com conteúdo Não tão roteirizado E preparado Quanto desse canal Tá? Então mais um Um canal que eu principalmente Recomendo em relação a isso É o sobrevivencialismo Porque ele tem Né? Já supri Essa necessidade Aí pra um conteúdo De maior qualidade Que a gente tem Né? No mercado atual Do audiovisual Né? Mas enfim guys A mensagem que eu tinha pra falar É uma suma Do que eu já vinha falando Há um bom tempo Em relação aos conteúdos Do canal A gente vai ficar em ato Por um tempo Tá? Não tem como Manter o conteúdo Por hora Tá? Principalmente pelas Outras demandas Que eu tenho aqui Na minha vida Provavelmente Se eu for manter Alguma coisa Vai ser um negócio Que talvez não tenha Tanto público Assim Que é a vida intelectual Do parte De Sertilandes Porque é um projeto Que eu comecei E eu preciso terminar Porque eu sei Que eu vou ficar postergando Isso indefinidamente Se eu não Como é que fala? Se eu não Continuar Né? Gravando Talvez gravando Aí também Além disso daí Gravar O artigo Os fatos das Ciências Sociais Do Raik Que eu já li Mas eu vou reler Tá? Mas o foco principal Vão ser as leituras Né? Principalmente Quem financiar Aqui no meu canal Né? Tem poucos financiadores Principalmente Um grande abraço Para o Giancarlo Marsola Que é o primeiro financiador Aqui do canal Me financiam justamente Para produzir conteúdo De qualidade E eu já investi Muita grana Em livros E eu vou fazer Justamente isso Eu vou ler meus livros Tanto para passar Num pack Quanto para Reforçar meu conhecimento Reforçar e aprofundar Meu conhecimento De economia Eu estou estudando História Econômica Em geral Utilizando o livro Do Saiz e Saiz Também Tem aqui o livro de HP Do Ricardo Feijal Todos aqueles livros Que eu recomendei Para vocês Muitos deles Eu já tenho E vou ler Para fazer conteúdo Aqui para o canal E para agregar O meu próprio conhecimento De economia Mas é isso Eu só espero realmente Que vocês sejam pacientes Que não fiquem Eu sei que vocês Estão sedentos Para o conteúdo Eu vou produzir Mais conteúdo Para vocês Falta muito pouco Para eu abrir Aqui o sistema De membros Do canal Acho que faltam Deixa eu dar uma olhada Aqui Porque eu sei Que tem muita gente Que quer ser membro Do canal Então essa Vai ser a principal Forma de financiamento Do canal Assim que for liberada Aqui ó 3.939 horas De exibição pública Falta aí Estava 3.940 Mas as vezes Ele recuou um pouco Não sei por que E o mínimo é 4.000 Faltam aí Cerca de 60 E 61 Horas De visualização Pública Para poder Para poder liberar O sistema de membros E o sistema Também de Super Valeu Lá Que também Entra dinheiro Na minha conta E eu consigo Financiar Pelo menos Em parte Ou abater Um pouco Os custos Que eu já tenho Normalmente De comprar os livros Para estudar Das atividades Do canal E claro Também custo de internet Outras coisas Que são outros custos Indiretos Relacionados A Produzir o conteúdo Custo de hardware Troquei placa de vídeo Minha placa de vídeo Quem ou Enfim Custo de internet Custo de energia elétrica Etc Pelo menos Abate um pouco Já ajuda Bastante E também Tem o custo De oportunidade De trabalhar Se chegar A um ponto Que eu conseguir Só trabalhar Com internet No longo prazo Já abate O custo De oportunidade Do meu trabalho Eu posso gastar Mais tempo Para produzir Conteúdo É isso Espero que vocês Tenham gostado Deixem o like No vídeo Assistam as playlists Para estudar economia Tem playlists de micro Tem playlists de escola austríaca Eu tenho que voltar ainda Esse ano Com playlists de escola austríaca Preciso primeiro Fazer material Para depois a gente Fazer as aulas Mas Considerem aí Eu vou avisar Vou avisar na comunidade Fiquem de olho na aba Comunidade Do canal Que eu vou avisar Quando eu estiver liberado Para Ser membro do canal E outras formas De financiamento Vocês podem Entrar nos vídeos E escolher A opção Que melhor Lhe aprovar Tá bom? Forte abraço Feliz 2023 Vai ser um ano desafiador Mas Sejam Sejam fortes Vamos nos fortalecer E buscar realmente Eu não sou a melhor pessoa Para ajudar vocês com isso Mas buscar Adotar um Estilo de vida Um pouco mais Sobrevivencialista Não precisa ser tão radical Mas Minimamente O que você fizer Para conseguir Se precaver A tempos adversos É interessante Que você o faça Tá bom? Forte abraço Feliz ano novo